Música Música Babo e Pussy Música E aí, a gente tem de volta. Tem de mantiga. E aí, gente, não me engança. Colou um pão Colou um pão Colou um pão Bawang 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 e aí e aí e aí e aí e aí . 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 Já, buxão. Aqui é o que eu quero fazer. Aurel. A gente vai precisar, mas vai precisar... A sua cara... A sua cara... Vou colocar um pedaço de um pedaço de um pedaço. . . . . . . . Um segundo, ayan. Calorin lang natin. Ilagay ang pusip. Pusip. Calorin lang natin. Ayan. Thermal hollow. Tapos paan lang. Tapos paan lang natin. After five minutes. Yammer. . 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. oi 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 os péssiei oi 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 E aí Justo iram pela sua manhã Não tem E aí 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 Obrigado.